Fala pessoal, voltamos com a parte 2 do guia da temporada de abril de 2020, quem não viu a parte 1 ainda, eu recomendo dar uma olhada, até porque a maioria dos animes mais esperados estão naquela lista, e falando em animes esperados, um deles foi adiado, ReZero, foi adiado da temporada de abril para a temporada de julho, e não foi só com ele, alguns animes que eu comentaria nessa parte 2 foram adiados também, tá uma lixinha aí com tudo que foi adiado até agora pelo menos, podem acabar adiando mais algum anime em cima da hora, tomara que não aconteça, mas essa crise mundial aí, tá afetando até os animes infelizmente, e bom esses guias dão bastante trabalho para fazer, então quem dê um like aí, eu agradeço bastante, é um negócio simples, mas que ajuda demais, e quem não é inscrito no canal ainda se inscreva, até para não perder nenhum guia de temporada, com as novidades aí de cada temporada, e quem puder apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, tops, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo na temporada, e mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda demais, e quem não puder, sem problema, só dá um like aí, e já dá uma baita de mais ajuda, e compartilha o vídeo com os amigos, que ajuda bastante também. E como sempre vale dizer, tem 4 temporadas de anime ao ano, cada uma delas dura 3 meses, e tem aproximadamente 40 novos animes, e começando com as continuações, que faltaram na parte 1, Shokugeki no Son, na quinta temporada, tá voltando aí o anime, com mesmo diretor, estúdio, tudo igual, as temporadas anteriores, a única coisa que muda, é que essa deve ser a última temporada, adaptando o arco final do mangá. E bom, não tem trailer por enquanto, essa é a parte meio preocupante, faltam 15 dias pra estreia, e só tem esse visual aí, é a única coisa que soltaram do anime, o que indica, que a produção provavelmente tá um pouco atrasada, mas torçamos pra que eles consigam se virar, mesmo assim, e entreguem. Um negócio legal nessa última temporada. E falando em negócio legal, isso aí, no caso eu já fiz um vídeo separado com uns spoilers do final, e a maioria não gostou muito daquele final, ficou bastante incompleto, por assim dizer, tinha um negócio que todo mundo queria ver. E o autor, sei lá porquê, não mostrou então. Bom, torçamos pra que o anime mostre, aquele negócio que todo mundo queria ver. Eu acho que os fãs da série ficariam muito satisfeitos, se a staff do anime fizesse isso. E o próximo, Jashinchano Dropkick, a Pro Mundo Dela, é basicamente uma obra focada em comédia. E bom, tá voltando, Fruits Basket está voltando aí também, com a segunda temporada, mesmo diretor e estúdio da primeira. E bom, eu acho que vai ter uma terceira parte ainda, porque, bom, eles adaptaram 7 volumes, de um total de 23, na primeira temporada do anime. Essa segunda eu creio que vai adaptar mais uns 7 a 8 volumes, e aí vem uma terceira parte, pra adaptar até o final. Porque se não, se fossem fechar nessa temporada, no caso a história do mangá que já foi finalizada, ficaria muito ruchado. Então eu tô apostando aí em mais uma temporada depois. O anime de idols masculinos, Idolish 7, tá voltando aí também com a segunda temporada, mesmo diretor e estúdio tudo igual. A temporada anterior, então quem gostou dela, não tem porquê não assistir essa. E pra quem gosta de Baseball, tá voltando Major 2 aí, com a segunda temporada, mesmo diretor e estúdio tudo igual a temporada anterior. Então, de novo, não tem porquê quem gostou da anterior, não assistir essa. E bom, agora os novos animes, Shironeko Project. Esse aí é baseado em um jogo, e a história acompanha uma sacerdotisa da luz, que se apaixona por um príncipe dos demônios, na verdade os dois se apaixonam, e aí decide que querem acabar com a guerra entre o povo deles, pra eles poderem ficar juntos. E a história vai seguindo a partida aí. O diretor é competente com esse tipo de anime, ele já trabalhou em outro anime de fantasia medieval, esse aí, que foi muito bem feito e dirigido, vale dizer, embora a ação não seja o foco dele. Já esse aí, parece muito mais focado nesse aspecto, mas ainda assim eu espero boas coisas desse diretor e do estúdio. Ele é mediano, então eu não espero tanto assim, mas não deve entregar nada ruim também, a maioria dos animes dele. É mediano pra cima alguns, consegue entregar até algumas coisas acima da média. Eu espero pra ver como ele vai sair, mas pra quem gosta de fantasia e aventura, com romance, pode valer a pena dar uma chance pra esse. Já pra quem curte animes históricos, de suspense e mistério, tem esse aí, que é focado num poeta falido e um linguista, que se junta a uma agência de detetives, pra tentar investigar casos de aparições de fantasmas, em uma região do Japão. E bom, o estúdio Lydon, que vem fazendo bons trabalhos ultimamente, não tô falando se você gostou não do anime, não é essa a questão, eu tô falando da parte visual. Os animes dele geralmente variam de mediano a acima da média hoje em dia, o que é um bom sinal. Mas o diretor não tem muito o que eu falar, ele nunca fez nada antes, vai ser a estreia dele. Como um diretor geral de anime, é torcer pra ele fazer um bom trabalho. E o próximo é um suspense policial, Fugou Cage. Esse que acompanha a história de um detetive rico, que resolve os casos dele, de uma forma bem pouco convencional. Lembrou um pouco o Batman, porque o Batman também, no caso é uma pessoa rica, e ele é meio detetive também. Então seria esse parceiro desse cara aí, o meio Robin também da vida. Estou curioso com esse aí, e no caso a staff dele é muito boa, o que mais chama a atenção. No caso da staff, é a mesma staff de Razed, o diretor de Forge Out Online aí. Ele é muito competente na direção e tudo mais, tem excelentes contatos com ótimos animadores. Então pode ser um negócio legal desse. O estúdio também é muito bom, o Cloverworks. Então pelo menos a parte visual tem tudo pra ser muito acima da média, mas a história não tem muito como prever a não ser. E você tem ali do material original, que no caso é uma light novel, mas se você não leu como eu, é esperar aí, pra ver se vai ter uma história bacana esse anime ou não. Torçamos pra que saia algo legal. E o próximo Digimon, esse aí vale avisar não é continuação, é um reboot da série. Vai pegar os personagens da série clássica e botar em 2020, e vai começar tudo do zero ali. No caso a premissa é basicamente a mesma. No caso o protagonista vai parar em um mundo digital, e encontra várias outras pessoas ali, no caso várias outras crianças, os Digi escolhidos, e cada um deles ganha, faz parceria lá, no caso com o Digimon, e a história vai seguindo a partida aí, conforme eles vão se aventurando nesse mundo. E bom, o diretor só fez um anime antes, e é um anime de garotas mágicas, que não tem nada a ver com esse, então não tem como saber como ele vai sair. Torçamos pra que se saia bem, pra apresentar. No caso a série aí é uma nova geração. E esse é o motivo basicamente porque eles fizeram um reboot. E bom, o estúdio é a Toei Animation, então não esperem muito da animação, não é um forte desse estúdio, embora de vez em quando ele consiga entregar algo acima da média. Geralmente, a cada uns 10 episódios dos animes que ele faz. E o próximo, Listeners. Esse aí é aqueles famosos animes originais, ou seja, não são baseados em nada, livro, light novel, mangá, jogo, e eles no caso saem do roteiro diretamente, pra virar anime. E bom, a história desse anime, se passa em um mundo onde o conceito de música não existe, ou seja, as pessoas não sabem o que é música, não existe nesse mundo aí, até que o protagonista encontra uma garota em um lixão, aparentemente, é o que deu a entender nesse trailer aí. E bom, essa garota tem uma entrada de áudio no corpo, e quando você pluga ela em um amplificador, acontece algo que vai mudar esse mundo, é basicamente. O que diz a sinopse, eu creio que ela vai começar, no caso, a tocar música ali. No caso que tá dentro dela, sei lá, ela não entende bem como funciona esse negócio de ter um plug no corpo. É um negócio muito doido. Mas ainda assim, a interação entre o protagonista e ela tá engraçada no trailer aí. Parece que vai ser um anime divertido, e tem luta também, ela entra no robô lá e tal, então tem ação no meio também. Então parece um negócio bem doido, mas que pode ser divertido. E bom, o estúdio é um mapa, que é um estúdio bem competente, mas ele depende muito do diretor. Dependendo do diretor, pode sair algo só na média, ou muito acima da média. Esse diretor aí é mediano, então não esperem tanto assim da parte visual, mas não deve sair um negócio ruim também. De qualquer forma, a premissa que eu achei mais curioso. Nessa história aí, e a interação dos personagens. Pode até ter um pouquinho de romance, eu torço pra que tenha ali, não vou garantir, mas tô torcendo. A interação deles aí parece que vem de bem a história. E o próximo, outro anime de aventura, esse aí é baseado em um jogo, e bom, a história do jogo se passa em um mundo, onde tem portais dimensionais, que começam a surgir nos céus. E aí uma empresa desse mundo aí, começa a contratar vários aventureiros, pra explorarem esses mundos, e trazerem riquezas deles. E a gente vai acompanhando aí essa empresa, e os aventureiros que vão explorando, vários mundos diferentes. A história continua a partir daí. E bom, o diretor, ele nunca fez nada antes, então não tem o que eu falar sobre ele, mas o estúdio é muito bom. Esse estúdio aí, todos os aliens que ele fez sozinho até agora, estavam muito bem animados, ele geralmente está adiantado nas produções também, então podem esperar uma parte visual, acima da média pelo menos, na fluidez da animação. Já a história não tem como saber, a não ser que você já tenha jogado o game. De qualquer forma, pra quem gosta de uma aventura levinha, pelo menos o trailer dá essa impressão, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E o próximo, Bungo 2 Alchemist, esse aqui é basicamente sobre um cara, entrando em livros, pra purificar eles, ao lado de autores de livros. E lá dentro eles tem poderes e tal, podem invocar personagens dos seus livros. Aparentemente, então lembra um pouco Bungo's Trey Dogs, mas não é igual. É a impressão que me deu aí. E bom, esse aí é baseado em um jogo, e só tem isso aí que vocês estão vendo, no caso esse trailer curtinho aí, que não mostra grande coisa, e isso, esse visual aí, então a produção parece meio atrasada, ou só eles não querem liberar muito material. De qualquer forma, esse diretor não é muito bom, é o diretor de Tokyo Ghoul Rie, eu não gosto muito do trabalho dele, mas ainda assim, pra quem gosta desse tipo de história, envolvendo autores japoneses, eu acho que pode valer a pena dar uma chance, vai que ocorra um milagre aí, esse diretor melhorou horrores, desde o último anime dele. E bom, o próximo, esse aqui parece que vai ser o doidão da temporada, é basicamente a história, de uma garota convivendo com um dinossauro, sim, um dinossauro, desenhado de forma muito estranha, com certeza. Mas de qualquer forma, muda aí pra Live Vector, de vez em quando, vira um negócio completamente doido aí, parece que vão usar stop motion também, então o diretor tá basicamente se divertindo aí, com essa adaptação. É o mesmo tipo de pop-thian epic, sim, aquele anime completamente doido, então é a cara desse staff aí, fazer algo nesse gênero. Em geral, não esperem muito da animação, claramente, não é o foco do anime, dá pra notar aí, pra esse trailer, mas, pra quem quer um negócio bem doidão, diferente, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E o próximo também, pra quem quer algo diferente, um anime sobre pesca, que é um clube de pescaria, de um colégio, é basicamente um bando de garotas, pescando. E talvez você aprenda muito sobre pesca também, então quem entende disso, ou quem quer entender, talvez possa ser interessante, no caso de acompanhar, mas ainda assim, parece um daqueles animes levinhos, e tal, de Zastro of Life, ou seja, vida cotidiana, com um pouquinho de comédia, nesse aí, focando em pescaria. O diretor nunca fez nada antes, então não tem muito, o que eu falar sobre ele, mas o estúdio é bom, vale dizer, principalmente pra esse tipo de anime, ele geralmente não faz feio, é o estúdio de Dumbbell, o do Gakobo, então, pelo menos a parte visual, deve sair algo legal. E o próximo, Argonaves from Bang Dream, esse aí é basicamente, um spin-off da série Bang Dream, focado nessa banda aí, que é coadjuvante, na série principal, mas eles fizeram tanto sucesso na série, que acabaram ganhando um spin-off, só pra eles aí, contando a história dessa banda, como ela começou. Que foi basicamente um karaokê, tava o protagonista cantando lá, e aí dois garotos se impressionam com ele, e chamam ele pra formar uma banda, e a história vai seguindo a partida aí. O diretor é massa que competente, fez uma tonelada de animes, é o diretor de índex, eu não acho ele fantástico, mas ele não é ruim também, eu considero o diretor pelo menos mediano, e o estúdio é de computação gráfica, então tem muito o que fazer, se você não gosta de computação gráfica, aí eu não recomendo dar uma olhada nesse, mas se você curte muito anime de música, e não liga pra essa parte visual da computação gráfica, que são um pouquinho mais robótica, aí pode valer a pena dar uma chance. E o próximo, mais um anime de beisebol, Tamayomi, esse aqui se foca em duas garotas, que entram pro time de beisebol do colégio delas, ambas são muito talentosas, e a história vai seguindo a partir daí, com as duas tentando fazer o time delas, voltar a ter bons resultados. O diretor é bem experiente com esse tipo de anime, ele inclusive já dirigiu um outro anime major, que é uma série bem famosa, focada em beisebol, então ele não deve ter grandes problemas, e esse estúdio aí não costuma pegar muitos animes pra fazer, ele faz bem de um em um anime aí, a cada tanto tempo, então eu creio que ele não vai ter grandes problemas também. Na parte visual, quem gosta desse tema, eu acho que pode valer a pena dar uma chance. E bom, o próximo é um daqueles animes, sim, tem toda temporada agora, aqueles animes de 5 minutos, 5 a 10, na verdade, que tem duas versões, uma versão pra todas as idades, bonitinha e tal, toda picotada, e é outra versão que tem coisas, sim, você imagina que coisas sejam, porque é uma versão pra todas as idades, e outra versão não é pra todas as idades, então, bom, vocês pegaram a ideia. E bom, esse aí, felizmente, não tem uma sinopse vergonha alheia, basicamente a história, de uma mulher, que se apaixona, por um cara. É isso, só isso, na verdade, uma cabeleireira, que se apaixona, por um cabeleireiro, e se você não tá entendendo da minha felicidade, em falar uma sinopse simples dessa, que só tem isso, é muito fácil. Dá uma olhada nos outros vídeos, nas outras temporadas aí, que eu tive que falar, alguns animes aí, que era, era muito triste a sinopse, então, eu tive que falar cada coisa aqui, que eu ficava, ah, meu, eu há tempos não vejo uma sinopse tão maravilhosa, assim, tão simples, bonitinha e tal, que não tem nada demais, de um anime nesse modelo. Alguns provavelmente preferem que eu sofra, e falam sinopse horríveis, mas tudo bem. De qualquer forma, o diretor e estúdio são mais que experientes aí, com esse tipo de anime, não devem ter grandes problemas, e se você gosta desse gênero de anime, pode valer a pena dar uma chance. E bom, o próximo, esse aqui é bem interessante, Tower of God, é o primeiro caso de um mangá coreano, sendo adaptado aí para anime, por uma equipe japonesa, no caso, com uma parceria com o Crutch Hole, anunciaram outros animes inclusive, baseados em mangás coreanos, e futuramente pode ter mais ainda. Esse aí é o primeiro da leva, tá saindo. E bom, Tower of God, é basicamente a história de um garoto, subindo vários andares de uma torre, que tem vários desafios e inimigos poderosos, na esperança de tentar reencontrar uma amiga dele, que também subiu na torre. E que por algum motivo, os fãs têm muita raiva, eu não faço ideia do porquê, mas você fala o nome dela para um dos fãs, e eles ficam... Bom, é curioso a reação, vale dizer. E bom, como dá para notar muito bem pelo trailer, eles estão usando um filtro especial aí, que dá uma cara bem única ao anime, alguns adoraram, e outros nem tanto. Mas isso aí não tem muito o que fazer, é se acostumar. De qualquer forma, o diretor é mediano, só não esperem muito dele, mas no estúdio varia. Ele já fez trabalhos muito acima da média, e outros só medianos. Esse aí, no caso, como eles têm muito tempo de produção, pode sair algo acima da média, não vou garantir isso, mas no caso, eles tiveram bem mais tempo que o normal, para trabalhar nesse anime, a produção dele, está bem adiantada. E bom, se você gosta de mangás coreanos, esse aí por exemplo, que ficou muito popular, torça muito pelo sucesso desse anime, porque se essas obras coreanas aí, no caso, o anime de obras coreanas, fizerem sucesso, obviamente eles vão querer fazer mais no futuro, pegar mais obras, e aí podem acabar pegando aquela obra lá, seja qual for, que você gosta muito, que é feita por um mangaká coreano, inclusive Light Novos coreanos e tal, outras obras aí. Então, esse anime aí, pode ser a porta de entrada, para muitas obras coreanas, ganhando anime no futuro. Então, vamos torcer, para que faça sucesso. Eu já vi muita gente elogiando a obra, falando que o mundo dela, é muito legal, e como o autor vai expandindo ele com o tempo, e o protagonista também, apesar de não ser tão querido no começo, vai tendo um desenvolvimento legal com o tempo, então estou curioso aí, para o que vai sair, do anime dessa obra. E bom, todas as datas de estreia, estão no guia escrito, tem um link para ele, na descrição do vídeo. E bom, é basicamente isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.